Você era a mais esquerda, tala revolucionária Você era a estrelinha da reforma partidária Hoje a gente nem se fala, mas a luta continua Seu discurso é moderado e alianças são escúrias Hoje o povo saiu, laia, laia, procurando o PT Quem te viu, quem te vê, quem não reconhece Nunca quis te eleger, quem jamais esquece Tem saudades de você Todo ano eu lhe fazia uma campanha pela base De vermelho eu me vestia, se na rua eu panfletasse Não sei como foi possível, cair na burocracia Contratado da Mendoza pra fazer demagogia Hoje o povo saiu, laia, laia, procurando o PT Quem te viu, quem te vê, quem não reconhece Nunca quis te eleger, quem jamais esquece Tem saudades de você E na eleição votava na legenda do partido Vereador e deputado, mas honesto e combativo Eu não sei bem com certeza, porque foi que lá em Brasília Quem bancava o mensalão se acostumou na mordomia Hoje o povo saiu, laia, laia, procurando o PT Que saudade É, quem te vê, quem não reconhece Nunca quis te eleger Quem jamais esquece, tem saudades de você Quando eu disse vem pra rua Você chamou a polícia Me tachou de black bloc, de coxinha e de fascista Mesmo assim votei na Dilma E depois da reeleição Fui pra rua e gritei alto Que não vai ter golpe não Hoje o povo saiu, laia, laia E foi com o PT É, quem te viu, hoje te vê Quem não reconhece Nunca quis te eleger Quem jamais esquece, tem saudades de você Hoje nos inconformamos Você entrega a presidência Não sei quais são os seus planos Depois dessa desistência Se quiser Vir para a luta Contra o governo golpista Grita com a mesma garra Que um dia foi petista Hoje o Temer caiu 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 Hoje o Temer caiu